A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o seu país! Eu vou-vos dizer uma coisa, vocês falam tão bem inglês, caramba, pronúncia correta tudo num sítio, mas o melhor, melhor mesmo, melhor, melhor, é em português. De quem eu gosto, nem as paredes compreço, e nem eu gosto, que não gosto, dariai, podes chorar, podes morrer, podes sorrir. São vocês para terminar, de quem eu gosto, não as paredes compreço, fatistas!